Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o Gessimaro, pra quem não conhece, sou João Francisco, e galera, tô aqui na minha cozinha, aqui de boa, e hoje eu vou fazer uma carninha de sol, galera, uma carninha aí que eu postei no vídeo bem, muito tempo lá atrás, que eu tava fazendo almoço aqui, então hoje eu comprei uma outra carne, e vou fazer aqui, vou salgar, e vou mostrar pra vocês, né, mais um dia, mais uma rotina minha aqui, sozinho em casa, o filho tá pra escola, a mulher tá pro trabalho, eu cheguei do meu trabalho, até agora tô no horário de descanso, e bora lá, a carne tá aqui galera, a carne tá aqui, já, isso aqui é uma chã de dentro, eu gosto de fazer com chã de fora, mas não tinha, vai com chã de dentro mesmo, e vou fazer aqui rapidinho, e ó, dá pra vocês fazerem em casa, tá, galerinha aí, tem muita gente que curte meus vídeos, quando eu faço essas coisinhas aqui na minha cozinha, a galera pede aqui pra fazer mais, então tá aí, já que eu vou salgar a minha carne, vou mostrar aqui pra vocês, e dá pra vocês fazerem também essa receitinha aí, é fácil, bora lá, aí galera, tirar aqui ó, a carne da sacola, né, e falar pra vocês, aqui tem uma porção de dois quilos, ó, e como é pra três pessoas, e isso aqui não é, é pra fazer um petisco, né, não é pra fazer um almoço, é pra fazer um petisco, não tirar gostinho, ó que carne boida pra fazer um bife, ó, dá uns bifão gostosos aqui, esse aqui é o chã de dentro, eu prefiro o chã de fora, porque ela tem mais gordura, mas vai essa aqui também, é macia, mas se vocês quiserem fazer com a porção menor ou maior, dá pra fazer também, aí galera, de primeira, vocês vão medir aqui ó, em cima da carne, né, vai pegar o pedaço maior, eu podia fazer assim também, ó, pra dar mais gomo, ou posso fazer assim, pra dar um gomo mais, mais estirado, né, bem maior, aí pega aqui ó, dois dedos ó, e marca ó, dois dedos assim ó, marca, ó, mais dois dedos aqui ó, marca, ó, mais dois dedos aqui ó, marca, e quase não deu os dois dedos, mas pode abrir outro aqui ó, marcada, aí a carne ficou assim, tá vendo, marcadinho, agora vocês vêm aqui ó, e traça de fora a fora, como se fosse um bifão ó, é assim que eu faço ó, pode cortar, a faca não tá muito ajudando, mas não ultrapassa aqui embaixo não, deixa aberto assim ó, ó, eu faço esse primeiro cortinho, pra ter a noção de onde que eu vou fazer o corte ó, ó, que bonito galera ó, parece uma carne profissional ó, pronto ó, a carne aberta ó, toda aberta, e olha como que ficou essa peça, gente, olha que lindo ó, profissional, olha aqui, que peça ó, parecendo aquelas carnes lá do açougue, ó, pode abrir mais aqui, o que que vai acontecer esse corte? Vai ajudar o sal a penetrar, agora o segundo passo, ó, pra não fazer muita bagunça, eu vou colocar aqui dentro da vasilha, mas não precisa não, se você não quiser, tá? Vou deixar aqui fora mesmo, aqui a vasilha é só pra não dar bagunça, não precisa ser sal grosso, pode ser sal fino mesmo, e vocês vão lambrecar, sem dó, sem piedade ó, pode jogar, ó, sem, sem dó, pode encher a carne de sal mesmo, ó, pode esbranquecer a carne, não tenha dó não, ah, mas vai ficar muito sal, é carne de sol, não fica não, que eu, o segredo, já já viu, ó, pode, você vê que eu tenho aqui, ó, nem umas, que, umas 200 gramas de sal nesse potinho, até menos, ó, vai dar pra fazer e vai sobrar, ó, e pode passar, galera, ó, deixa bem, ó, branquinha mesmo, que o sal vai queimar a carne e vai desidratar ela, vai tirar todo o sangue que tem na carne aqui, ó, a carne tá vermelhinha, ó, lá de baixo também, ó, ó, sem dó, pode passar, isso aqui, pra quem gosta de carne de sol, e como pensa, tá, galera, que a carne, é uma carne de primeira, aqui na minha cidade, tá barata, dei 32 no quilo dessa carne aqui, né, então, se você for comprar ela já pronta, carne de sol, de 32 assim, e ela pronta, ela vai por uns 55, 60 reais, quase que vai dobrar aí o valor, ó, já melecou, aqui tá pronto, ó, já, prontinho, ó, bem nas pontas, sem dó, sem piedade, ó, ó, bem, ó, depois que você sentiu que passou sal na carne toda, ó, bem, tá vendo, aí vocês vão vir com a sacola, e vai encapar ela, aí, galera, igual você vai encapar, vai pegar uma sacola, e vai colocá-la aqui dentro, ó, não sei se essa sacola aqui vai caber, mas acho que vai, arrumar uma sacolinha aí, põe, ó, e amarra, pode amarrar, ó, e, põe na vasilha, né, e leva pra geladeira, pode deixar lá, é, quatro horas, lá dentro descansando, lá depois das quatro horas eu volto com o vídeo, pra falar a segunda parte pra vocês, a carne já começou a mudar de cor, tá vendo, aquele vermelho de sangue, aí já começou a ficar mais um pouco escura, ó, dá pra ver lá de cá, o sal já penetrou na carne, olha pra você ver, como que ficou legal, já mudou isso aqui, sinal que já tá pronto pra comer, aí você já vai, tirando os pedacinhos, coloca na sacola, coloca na geladeira de novo, eu vou tirar aqui da sacola, e vou mostrar pra vocês os resultados, o sal penetrou todo na carne, ó, já não tem sal nenhum aqui, e, e, olha galera, deu, e ela derramou a água da carne, deu salmoura, olha que peça bonita aqui, ó, ó, ó a cor, tá vendo, o sal penetrou por completo, isso aqui, que já é a carne de sal, já tá a carninha salgada, prontinha pra ser usada, ui, muito rápido, muito simples, ah, esqueci o suporte, muito rápido, muito simples de fazer, ó a salmoura ali, agora essa salmoura aqui, a gente tira, tá vendo, essa aluginha aqui, ó, que joga fora, né, e já pode, ó, fritar, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, rapidinho aí, mostrando como fazer uma carne de sol em casa, aí, aí a gente deixa, no tempo que não tinha geladeira, no tempo lá de manhinha, isso aqui a gente deixava no sol mesmo, tá, jogava mais sal aqui, e espendurava no sol lá o dia inteiro, pra ficar bem sequinho, né, pra ela conservar mais, o gosto fica até um pouco diferenciado, né, mas aí, na hora de for fazer, tinha que dessalgar, tinha que deixar na água fervendo, tinha que ferventar a carne, pra tirar o excesso de sal, do jeito que tá aqui, como a gente hoje tem a tecnologia, né, o modernismo aí de ter uma geladeira, que conserva, não precisa mais, esse ponto aqui tá top, é só manter, né, na geladeira, com carne de mosca, e tá top, já pode comer, sua carninha gostosa, pode fazer aí, e vocês vão vir aqui, nos comentários, dizer que ficou show de bola, super rápido, duas horas, não vai mais do que isso, daqui pra lá, só vai curtindo, entendeu, que você não vai comer essa carne toda, de uma vez só, aí daqui pra lá, quanto mais tem ficar, melhor fica, não estraga, tá galera, na geladeira ali, não precisa ser no freezer, daqui ó, não estraga, deixa aí tampadinho, se gostou, galera, deixa aquele like, deixa sugestão de vídeo, comenta, se não for inscrito aí no canal, eu peço pra vocês, se inscreverem, pra dar uma moralzinha aí, deixa sugestão de vídeo, compartilha pra mais gente aí, vamos bater a nossa meta aqui de 20 mil inscritos, beleza? Conto muito com vocês, agradecer a todos aí que estão chegando no canal, interagindo, deixando as mensagens, e por enquanto vou ficar por aqui, e vai vir a segunda parte desse vídeo, é eu fazendo, né, uma carninha de sol aqui, um petisco, pra tomar com a cervejinha, no final de semana, fechou? Então vou ficando por aqui, espero vocês até o próximo vídeo.